Vídeo de treinamento sobre o fluxo de trabalho dos kits de RealStar. Como usar o kit de teste PCR em tempo real RealStar da Autona Diagnostics. Seja bem-vindo a este vídeo de treinamento sobre o fluxo de trabalho do RealStar. Nele, mostraremos um exemplo das etapas do fluxo de trabalho a ser usado com os produtos de PCR em tempo real RealStar da Autona Diagnostics. Parte 1 – Preparação das amostras Nesta etapa, mostraremos como fazer a extração do ácido nucleico das amostras em preparação para o uso de um kit de PCR RealStar. Em nosso exemplo, usaremos o QIA AmpViral RNA Mini Kit. Antes de começar a processar as amostras, leia integralmente as instruções de uso do fabricante, tanto dos produtos de extração química quanto do kit RealStar. A leitura das instruções de uso evita interrupções desnecessárias no fluxo de trabalho. Prepare todos os equipamentos necessários. Por exemplo, a extração química exige alguma preparação, como adição de etanol. Algum componente do kit precisa ser descongelado? São necessários materiais adicionais como tubos não fornecidos no kit? A centrífuga necessária está a postos? Agora, calcule os reagentes e materiais necessários para seu conjunto de amostras. Não se esqueça de incluir uma amostra de água para PCR, o controle negativo de extração, para poder monitorar possíveis contaminações ou irregularidades ao analisar seu processamento de PCR. Etiquete as colunas de rotação e os tubos de eluição para poder rastrear cada amostra ao respectivo material original a qualquer momento. Agora você já pode começar. Comece pela lise e pela inativação do material de amostra potencialmente infeccioso. Confirme que todas as medidas de segurança obrigatórias, segundo as normas locais, estejam implementadas. Vista um jaleco de laboratório e luvas de segurança e trabalhe em uma cabine de segurança biológica. Em seguida, homogeneize brevemente os tubos do RNA transportador e do controle interno em um agitador vórtex. Depois, centrifugue em baixa rotação para evitar o derramamento de gotas que possam estar na tampa. Pipete o tampão de lise, o controle interno RealStar e o RNA transportador em um novo tubo etiquetado. Após colocar a mistura de lise nos tubos preparados, adicione o volume recomendado de material da amostra e misture bem, pipetando para cima e para baixo. Incube a mistura por 10 minutos em temperatura ambiente. Proceda com o protocolo de extração do ácido nucleico conforme as instruções de uso. Deixe as instruções de uso do RealStar perto de você para lembrar-se de quando precisa seguir as recomendações de extração. Por exemplo, a etapa de centrifugação adicional deve durar um minuto se for usado um tampão de lavagem com etanol, como em nosso exemplo. Quando chegar à etapa de eluição, confirme que você está usando os tubos novos e etiquetados que preparou no começo. Após a etapa de centrifugação final, descarte a coluna e feche bem os tubos com os eluídos. Você pode armazenar os eluídos a menos 20 graus Celsius ou proceder imediatamente à preparação do PCR. Se possível, use áreas diferentes para a extração do ácido nucleico e a montagem do PCR. Parte 2 – Preparação da MasterMix – Mistura Mestre Nesta parte, demonstraremos como usar o kit PCR RealStar. Antes de iniciar a montagem do PCR, recomenda-se a leitura das instruções de uso do kit PCR RealStar e a preparação de todos os componentes necessários. Confirme que todos os equipamentos necessários estejam a postos. Você precisará de pipetas ajustáveis, um agitador Vortex e ponteiras descartáveis com filtros livres de DNase e RNase, juntamente com um recipiente para descarte de resíduos, um tubo para a preparação da MasterMix e uma placa PCR. Confirme que todos os instrumentos a serem utilizados foram instalados, calibrados, verificados e submetidos à manutenção de acordo com as instruções e recomendações do fabricante. Prepare um recipiente com gelo, de preferência gelo seco, para os reagentes antes de tirar o kit RealStar do freezer. Verifique se o conteúdo do kit está de acordo com as instruções de uso. Retire cuidadosamente os reagentes da caixa do kit e coloque-os no gelo. Deve-se evitar o descongelamento e congelamento dos reagentes repetidas vezes, sob o risco de comprometimento do resultado final do ensaio. Os reagentes devem ser congelados em alíquotas, caso devam ser usados de forma intermitente. Calcule os reagentes e materiais necessários para seu conjunto de amostras. Confirme que você incluiu o controle sem modelo, NTC, usando apenas a água própria para PCR fornecida, que funciona como controle negativo no processamento do PCR. Inclua também o controle negativo da extração do ácido nucleico e o controle positivo ou os controles positivos do kit RealStar. Ao calcular a quantidade de reagente necessária, confirme que você incluiu uma reação extra como adicional de pipetagem para a reserva técnica de reagente. Aguarde o descongelamento completo de todos os reagentes e amostras. Em seguida, misture os componentes do kit por meio de uma suave agitação vórtex e centrifugue-os brevemente para garantir que todo o líquido esteja acumulado no fundo. Pipete a Master A e a Master B em um tubo preparado para Master Mix de acordo com o cálculo. Comece pelo volume maior. Em nosso exemplo com nove reações, primeiro pipetamos 135 microlitros da Master B e, depois, adicionamos 45 microlitros da Master A. Homogeneize a Master Mix por meio de uma leve agitação vórtex e centrifugue-a brevemente. Prepare um esquema de pipetagem para a montagem de sua placa. Parte 3. Preparando a reação na placa de PCR a ser utilizada no Quantistudio 5 Real-Time PCR System. Pipete 20 microlitros da Master Mix em cada poço necessário da placa de PCR. Não pule nenhum poço e evite tocar na borda com a ponteira durante a pipetagem. Depois, adicione um microlitro do controle interno nos poços dos controles do kit. Em nosso exemplo, há um controle negativo e um controle positivo. Adicione 10 microlitros do controle positivo e 10 microlitros de água para o controle negativo em seus respectivos poços. Em seguida, adicione 10 microlitros de cada amostra em seus respectivos poços. Confirme que está utilizando uma nova ponteira com filtro para cada etapa de pipetagem. Misture minuciosamente as amostras e os controles com a Master Mix, pipetando cuidadosamente para cima e para baixo algumas vezes. Vede completamente a placa com filme adesivo óptico usando o aplicador de filme adesivo microamp fornecido pela Thermo Fisher Scientific. Confirme que a placa está coberta uniformemente pelo filme e que não há bolhas de ar. Se possível, use uma sala diferente para a etapa de amplificação. Parte 4. Programação do sistema de detecção por PCR em tempo real através do Quantistudio 5DX software. Nesta parte, demonstraremos como programar e iniciar o processamento de PCR. Você precisará centrifugar a placa de PCR em uma centrífuga com um rotor de placa de microtitulação por 30 segundos a uma força de aproximadamente 1000 G ou 3000 rotações por minuto. Dessa forma, todo o líquido é acumulado no fundo dos poços. Agora, você pode passar para o processamento de PCR. Primeiramente, abra o software Quantistudio 5DX. Para programar um novo perfil de temperatura em seu ciclador pela primeira vez, selecione New Experiment na janela que abrir. Na próxima janela, você pode nomear o experimento e definir o hardware. Standard Curve deve ser selecionado como tipo de experimento e Taqman Reagents como produtos químicos. Observe que o modo de processamento deve ser definido como o estándar. Depois, clique em Next. Para selecionar o perfil de temperatura correto, consulte as instruções de utilização do seu produto RealStar. Insira o volume de amostra 30 microlitros. Edite o protocolo clicando nas respectivas temperaturas e tempos. Insira os valores corretos de acordo com as instruções de uso. É possível adicionar ou excluir etapas clicando nos símbolos de adição e subtração. Confirme que a aquisição, indicada pelo símbolo da câmera, está configurada para a etapa de ciclagem correta. Altere o número de ciclos para 45. Você pode salvar o protocolo como modelo para o próximo processamento. Para tanto, clique em Save e Save As. Clique em Next para configurar o conteúdo da placa. Selecione Quick Setup para definir a referência passiva de acordo com as instruções de uso. Em Advanced Setup, você consegue definir o perfil da placa. Primeiramente, selecione os poços utilizados e marque a caixa dos alvos para designar os corantes de acordo com as instruções de uso. Esteja ciente de que Vic é selecionado para o corante Joe e que None está selecionado como Quensher. Depois, insira os nomes dos alvos. Defina a tarefa de acordo com o tipo de amostra no respectivo poço. U para amostras, S para controle positivo e N para controles negativos. Clique em Add para inserir amostras adicionais e altere os nomes, conforme a necessidade. Em seguida, destaque os poços utilizados, um a um. Marque a caixa das amostras e insira os nomes das amostras. Clique em Save ou Save As para salvar o layout da placa no modelo. Você pode usar as configurações dos alvos para futuros processamentos usando o mesmo kit. Nesse caso, você só precisará ajustar as amostras. Clique em Next para ir para a janela Run Control. Coloque a placa PCR no termociclador e feche a gaveta do instrumento. Clique em Start Run e escolha o ciclador correto. Assim, você poderá salvar seu processamento. Parte 5 – Análise de dados QuantStudio 5DX Software Nesta parte, demonstraremos como analisar o processamento de PCR. Após o término do processamento, você pode analisar os resultados. O ícone do olho exibe as configurações da estrutura básica. Clique nesse ícone para alterar o tipo de gráfico de logarítmico, para linear e para selecionar o alvo que você deseja analisar. Você pode definir o limiar manualmente desmarcando a opção Auto Threshold. Primeiramente, analise os resultados do controle interno no canal Viki. Deve haver um sinal de controle interno para todas as amostras. Se houver alguma amostra sem controle interno, anote o nome da amostra. Uma alta carga específica de ácido nucleico na amostra pode levar a um sinal de controle interno reduzido ou ausente. Por favor, consulte o capítulo sobre Interpretação de resultados nas instruções de uso. Para visualizar curvas individuais, clique nos poços individuais no lado direito da exibição da placa. Selecione os poços de controle negativo e positivo na exibição da placa na janela Data Analysis. Vá até Plot Properties e selecione a guia Y-axis. Marque a caixa Auto Adjust Range e clique em Save. Depois, arraste a linha do limiar para a área exponencial dos sinais de controle para definir o limiar. Agora, volte para as configurações da estrutura e troque para os resultados específicos YFV no canal FEM e desmarque Auto Threshold. Selecione os poços de controle negativo e positivo na exibição da placa na janela Data Analysis. Vá até Plot Properties e selecione a guia Y-axis. Marque a caixa Auto Adjust Range e clique em Save. Arraste o limiar significativamente acima do sinal do controle negativo para a área exponencial do sinal do controle positivo. Clique no símbolo de tabela no lado direito da janela para ver os resultados tabulados. Vá até a guia Export, procure um diretório para salvar os resultados e clique em Export. Os resultados do seu teste PCR estão concluídos e os relatórios estão prontos para uso adicional. Agradecemos por assistir a este vídeo de treinamento do RealStar. Para mais informações sobre nossos produtos, acesse o site da Autona Diagnostics. Agradenee finderleri de treinamento do eje máis Box 2, dan сделать a tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta-tinta. Todos estão pecan, cinco pedaços são prontos para uso adicional do direito da repenção doана quinto. Obrigado.